Oi gente, tudo bem? Vocês estão vendo aí essa beleza que tá aparecendo na tela? Olha que coisa mais perfeita, gente! Essa daqui é a Equeveria Línguas. Essa é uma das que eu comprei nas três que eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás, hein? Era uma das que eu queria muito. Quando chegou aqui em casa, gente, eu não acreditei que ela era tão linda como estava aqui. Olha só, gente, que perfeita. A cor, o modo como as verruguinhas dela estão, olha, muito linda, muito linda mesmo, tá? Eu vou colocar aí onde eu comprei ela pra vocês darem uma olhadinha. Tinha uma ou duas lá ainda pra vender. Olha só, gente, que linda demais, demais mesmo. Bom, ela veio com essas raízes aqui. Eu vou cortar um pouquinho as raízes pra vir raízes novas. Eu tô encantada por ela, gente, eu não canso de ficar olhando. Aqui já tem uma plantada, ó. Se assistiram o vídeo anterior, eu mostrei pra vocês. Essa daqui é uma Equeveria Híbrida, ela veio de brinde pra mim. E agora eu vou plantar aqui do ladinho essa aqui. O substrato que eu coloquei aqui, eu fiz vídeo aí no canal mostrando, tá? Só aí alguns vídeos atrás aí que eu mostrei. Eu vou deixar aqui no cantinho o link também. É só clicar aí que vocês podem assistir o vídeo do substrato pra mostrar como eu uso. Coloquei aqui, além do substrato, a Dubo Basacote também. E vou simplesmente fazer um buraquinho aqui, plantar ela. Que coisa mais linda. Após o terceiro vídeo aqui, eu já vou mostrar pra vocês com as pedrinhas, tá? Aqui daí eu vou colocar as pedrinhas. Então, continuem assistindo aí. Olha só, gente, que coisa mais linda. Aqui a plaquinha que ela veio, tá? Era uma Equeveria Línguas, tamanho P. Então, eu tô bem satisfeita com o tamanho e com a beleza dela. Linda demais, gente. Olha só. Perfeitinha. Bom, gente. Então, eu vou deixar umas fotos aí no final pra vocês dela bem de pertinho, tá? Pra mostrar bem a cor, né? Eu não sei se a cor tá aparecendo na câmera aí pra vocês. Porque é uma cor, gente, que eu não sei nem falar pra vocês se é rosa, vermelho, alaranjado. É uma coisa assim, ó. E eu nunca tinha visto uma de perto. Então, acho que por isso que também eu tô besta, assim, de ver ela. Eu tô fazendo o vídeo assim, gente, cada uma separado. Pra depois, quando eu for fazer a atualização, eu conseguir mostrar uma a uma pra vocês. Aí, na busca do meu canal, vocês escrevem o nome da suculenta. E aí, pode aparecer todos os vídeos que eu tenho dela. E vou deixar também uma playlist, tá? Se vocês quiserem pesquisar nas playlists, vai ter a playlist só dela ali pra mostrar o crescimento, né? O quanto tempo ela levou pra crescer, tudo mais. Tudo que eu fiz, o que aconteceu. Espero que não aconteça nada de ruim, né? E é isso aí, gente. Vou deixar as fotos aí pra vocês, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.